Só que o fato de existir... Não, mas peraí, ele falou de uma... Não é uma doença, mas... É calvície. É uma condição, mas... Hervic lá, usa lá e tá... Exato, a única coisa que faz essa condição é você ficar careca. Mas vamos supor que fosse um câncer e ela tá careca. O que é que é alopecia? É, pô. Eu tô começando também. Sempre que eu vejo o Hervic lá, dá vontade de comprar aquele negócio lá. Pô, compra, meu. Você viu os resultados que mostra? Eu vi, vi no... Vamos falar mais de bobeira? Vamos parar de falar de... Falar só de Hervic. Eu quero usar o Hervic. Não, mas você não tá ficando careca, não. Não, eu tô zoando. Tá fraquito aqui. Não, tá. Não, mas você tem que olhar pra caralho, pô. Eu quero usar pra... Se eu te olho na rua, não fala assim, ah, careca. Ah, depende de onde tiver o sol. Entendi. Cara, e tem uma coisa muito grande rolando com calvície hoje em dia na internet. É, todo mundo tem alopecia. Tudo é calvo. De onde veio isso? Alimentação. É porque agora não dá pra fazer alguma coisa. Eu acho que antes não dava pra fazer nada. Não sei, mas por que se tem um vídeo, você entrevistando um cara aqui, esse cara é calvo? Ah, sim. O comentário. Um cara fica assim, ó, esse cara é calvo. Tipo, por que isso é importante hoje em dia? É verdade. Do nada. A altura também é uma coisa muito importante pras pessoas. Calvície e altura. A gente recebe muito isso. Quanto você mede. Às vezes eu tiro uma foto perto do Petri e eu sou mais alto que ele. Só que na foto, obviamente, a câmera distorce. Às vezes você tá inclinado. A gente fica da mesma altura. O cara, ué, o Thiago não era mais alto que o Petri? É. Se importa pra caralho com isso. Ou se eu tiro uma foto que ele tá mais alto que eu, o cara fica... Quantos metros tem o Petri? E os caras ficam discutindo sobre isso, assim. Mas você sabe de quem é culpa, né? De quem? Da calvície e do... Não, das mulheres, pô. Por quê? Porra. Porque as mulheres falam que abaixo de 1,80 é só amizade, né? E também não gosto de homem calvo, a não ser que seja bombado. Se o cara for calvo e bombado, aí as mulheres não... Mas se for calvo, que raspa o resto. Porque o foda é o restante. O cara que tem esperança ainda, né? O cara que deixa na esperança. É, eu acho que o cara que... Tipo assim... Tipo assim, o Sacani da vida. Abraço pro Sacani. Vale a nossa informação, inclusive. Não é, segunda. Assistam desinformação, gente. Segunda-feira, ao vivo. Vai estar no Itoba, não? O próximo, não. Ah, enfim. Ué. É porque a gente faz a nossa plataforma. Ah, tá certo. Vou passar uns cortezinhos só. É. Legal. Mas, por exemplo, ele tem só o restante aqui, né? Eu acho que o raciocínio do cara é tipo assim... Cara, pelo menos eu tenho uns 50%. É melhor do que 0%. Só que ele não tá sacando que a única porcentagem que interessa é isso aqui. Se você raspar esse lado, você ainda continua sendo um cara que tem cabelo. Se você só não tiver aqui, você não tem nada. É verdade. Raspa o resto, cara. Não tem valor nenhum. Essa parte, o que ela serve no mundo é só pra ornar essa parte aqui. É verdade. Tanto que tem um moicano que é... Tira essa parte. É, calvice é o contrário. Se você tem só isso aqui, você não tem nada, cara. Raspa, deixa uma barba e fica bombado. É a única alternativa. É verdade. É verdade. E se você fica calvo e sua barba é ruim, o que você faz? Você não tem barba. Aí você virou o Alexandre de Moraes, né? Aí virou o Lex Luthor. É. Estuda pra cacete. Será que o Alexandre de Moraes não vê o Jovem Pan e fica vendo o Hervic lá pensando pô, foda, hein? Ele fica olhando pra censurar, ele fica vendo o que eles estão falando. Daí começa o Hervic e ele começa a chorar no gabinete dele. E ele dá uma canetada que prende alguém quando ele vê o Hervic. É isso, caralho. Foi isso. Toda vez que ele vê o Hervic, ele chora e fala, você tá preso. O problema é isso aí, ele tem que parar com a propaganda do Hervic. É uma vingança. Que vai parar de censurar o Jovem Pan, é. Você já pensou que o cara mais poderoso do Brasil, capaz de estar lá, todo mundo não consegue crescer cabelo? Cara, eu acho que esse corte de cabelo que o Coca botou na tela tinha que virar... Moda. Tinha que ser normalizado. A gente não fala tanto de... É normatizar, né? Normatizem a calvície, gente. Pelo amor de Deus. Você... Então, tu não tem cabelo pra caralho. Não tenho. É porque eu tô fazendo um malabarismo aqui, mas aqui... Tu tá usando Hervic? Não, não tô. Mas eu tô fazendo uns malabarismos aqui já. Eu pentei essa parte aqui. Isso aí é trauma de comentários de internet. Todo mundo tem cabelo aqui, ninguém é careca, pô. É, é verdade. Todo mundo é careca agora. Não, mas eu fico... Todo mundo tem entrada. Eu tenho umas entradas pra caralho aqui também. Ah, sei lá, cara. Sabe o que que é humilhante? Você tá virando o macho tóxico se expondo aqui pro Brasil. Tem um grupo no Facebook que acho que começou com essas paradas aí de falar de calvo e os caras começaram a criar vários termos, tá ligado? Aí tinha, tipo, os caras chamavam de LC, que é linha capilar. E aí, cada linha capilar tem um nome. Aí tem os caras, por exemplo. Já viu aqueles caras que tá faltando cabelo só na frente? Assim, aí parece que a testa do cara é grandona. Aí esse é o LCTI. Esse sou eu. É o linha capilar testa infinita. Caralho! Esse sou eu. E aí tem outros caras, tá ligado? Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark pra não perder nada. Segue a gente lá!